Esse é meu rio I'm singing the rain, just singing the rain Pois é, essa homenagem a esse grande empresário, produtor, cantor, ator, dançarino Cid Domingues Que vem com vários musicais, querem ver? Cid Domingues nos traz o que há de melhor no Rio de Janeiro Esse é meu rio Quem não se lembra de Frank Sinatra, Bee Gees, Doris Day, tem Doris Day, Nat King Cole, que maravilha A Era do Rádio, Anos Dourados, tudo na base do New York, Broadway, é isso mesmo Estamos trazendo Cid Domingues, que é um dos grandes empresários de shows no momento Como eu sempre falo, existem poucos empresários no Rio de Janeiro que promovem e produzem espetáculos musicais Cid Domingues está há anos no Shopping da Gávea Você vai comprar o Shopping da Gávea? Não, não A Inglaterra não tem dinheiro, não tem patrocínio Então, vários espetáculos Ele já montou os Beatles, Rolling Stones também Jovem Guarda, Rolling Stones, musicais da Broadway Você pode falar melhor do que eu, mas eu assisto todos, por isso que eu sei bem Você é um mártir, você é um herói, é um herói Respo, muito obrigado pela oportunidade de falar com gente carioca Na verdade, nós estamos nessa luta já há 12 anos E lembrar que eu comecei no teatro através de suas mãos De Cabral, a FH Nossas comédias tem que voltar a nossas comédias É, musical, mas há quatro anos eu me dediquei a fazer esses musicais Voltados para o público que gosta de música internacional Música nacional também, mas principalmente músicas especiais Esse público da terceira idade, da meia-idade Que não tem apoio do governo, nem estadual, nem municipal Para que os teatros municipais abrissem as portas para esses musicais com preços baratos Não temos patrocínio Já estamos lá há dois anos no Teatro Vanucci Sempre às quintas e sextas-feiras Mas agora voltamos ao Teatro Pc e Isabel Terminamos a temporada agora de Beatles Eternamente Fizemos Jovem Guarda, Musicais da Broadway Eternos Boleros Fizemos bela música italiana Fizemos canções francesas também Charles Anavu Tango, né? Tango também, Sr. Tango, espetáculo de tango Charles Anavu, que estará agora no Brasil Mais uma semana estará aqui no Brasil E o Beatles Eternamente E agora nós estamos estreando A Era do Rádio Com essas canções maravilhosas dos anos dourados Canções dos anos 50, 60 e 70 também Acrescentamos algumas músicas atuais E tem Ned King Cole, tem Frank Sinatra Tem Johnny Mads, tem Paul Anka E tem Crazy, tem Close to You Tem Bidins, tem Abas Sempre cantada ao vivo, com a participação da Cissa Ferraz E o Pedro Calheiros, que está voltando A trabalhar comigo Nesse grupo de 16 cantores E 14 bailarinos todos de Jeme Arocha Você faz um preço acessível para o teatro Mas como é que uma plateia pode aguentar? A gente abre o jornal e vê Ontem mesmo os ingressos esgotaram Do Rock in Rio, 130 reais Esgotaram os ingressos em quatro horas Então, e os grandes musicais, 150, 190 Como é que você vê essa exorbitância de preços? Você não acha, não? Fora de uma realidade E o pior não é isso É que são espetáculos patrocinados pela Lei Rouanet As empresas, que para quem não conhece aqui a Lei Rouanet São as grandes empresas, os bancos, as multinacionais Que abrem mão da renúncia fiscal Deixam de pagar imposto, consequentemente É o nosso dinheiro E investem na cultura Quer dizer, na verdade, investem não Eles deixam de pagar imposto E redirecionam esse imposto para a cultura Mas só os grandes medalhões que conseguem Esses musicais da Broadway e tal Agora, tudo espetáculo patrocinado De meia página de jornal Com anúncio, anúncio em tudo quanto é lugar Que é uma concorrência de leal Para quem não tem patrocínio Para quem, como eu, apenas depende da bilheteria Esses ingressos são absurdos É fora de uma realidade Um espetáculo na Broadway Você tem o Fantasma da Ópera Lá, custa 45 dólares Os lugares mais deselecionados É claro que tem lugares de 600 dólares Mas tem de 45 dólares também Mas é fora de uma realidade 180 reais um ingresso Se vê que hoje também tem uma realidade, né, Fernando? Que, no meu caso, é 60 reais o ingresso Por quê? Porque meu público é terceira idade Então é quase tudo meia E você também tem a questão da meia entrada para estudantes Inclusive com carteiras falsas Que não tem fiscalização nenhuma Não é com carteiras falsas de estudantes De secundaristas De UB, de UNE E por aí vai Então, agora, o governo faz o quê? Na verdade, passa o pires com a comida dos outros Com a bebida dos outros Por quê? Ele determina que o produtor musical Dê meia entrada para a terceira idade Que nós concordamos há mais de 60 anos E determina também que a gente dê meia entrada Para quem é estudante Mas qual é a contrapartida? Porque o meu teatro, quando eu alugo teatro Eu não pago meio teatro Eu pago técnico, eu pago tudo, né? E eu fico dependendo da bilheteria Mas sou obrigado a dar meia entrada Qual é a contrapartida? Tinha que ter um vale cultural Uma contrapartida para o produtor cultural independente Um real, dois reais, cinco reais, dez reais Tem uma contrapartida Quer dizer, na verdade, é muito fácil fazer caridade E incentivar a cultura com o dinheiro do produtor musical Que tem que pagar Que, às vezes, não tem dinheiro para pagar Você sabe disso Chove, por exemplo, eu estou no espetáculo Às sete horas, sábado às sete e meia Cai uma tromba d'água Depende da bilheteria Ninguém sai de casa e não vai para o teatro Ainda mais a terceira idade Ainda mais a terceira idade A melhor idade A melhor idade, ou seminovos Não seminovos, não jovens há mais tempo É mais simpático Bom, façam convite aos nossos espectadores Que são muitos, em todos os horários Agora, segunda-feira, às 17 horas E terça-feira, às 15 horas Então, as pessoas de margem estão assistindo o programa Com certeza Segunda e terça Todos os sábados, às 19h30 No Teatro Princesa Isabel Que é no leme A Era do Rádio Anos Dourados Que também tem boleros Também tem Perfíndia Tem Rúrame Tem, inclusive, que nós fizemos uma adaptação Que eu gosto muito de Luiz Miguel Colocamos, inclusive, uma música Que é a música que está na novela Que é um bolero antigo Três palavras, né? Mas que é importante Isso é bonito demais De Luiz Miguel E as pessoas terão oportunidade De vivenciar também Porque os espetáculos Tem os cantores ao vivo Tem balarinos E eu também canto e danço Não sei se bem Mas, pelo menos, o público gosta E três anos de Jame Arocha Tinha que aprender, pelo menos E eu tenho um telão Onde, quando o Pedro Carilhos Está cantando o Luiz Miguel Quando está com o Holy Glass Quando está com a Nath King Cole Está sempre aparecendo o telão E é uma forma de vivenciar também Esses artistas Alguns que já se foram E deixaram saudade Que se eternizaram Através do seu talento Da sua música E da sua capacidade De encantar o povo Com essas canções Belas canções A Era do Rádio Anos Dourados No Teatro Princesa Isabel Todos os sábados Às 19h30 Mais uma vez Obrigado ao teu convite E agradecer também ao Daniel Que é o nosso produtor Nosso diretor Obrigado, Cid Por sua presença Você é realmente Gente de Carioca É um dos poucos produtores Que tira o dinheiro do bolso E dão emprego a muita gente E paga Ele paga A vista Ele paga a vista Pois é É isso aí Vamos prestigiar o teatro Gente de Carioca Sempre nos melhores espetáculos Sempre vamos às estréias Gravar as estréias Cida Moraes está presente Na porta de todos os teatros Incansável Pintou a estreia Liga para a gente Cida está lá na porta Entrevistando As celebridades E os atores do espetáculo Fernando Reis Trazendo cultura Para o Rio de Janeiro Esse sol escaldante Maravilhoso de Ipanema Vamos aos nossos Curtilos Comerciais Esse é meu vinho Super vídeo produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas e reportagens Recuperação de áudio e fitas de vídeo Morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional 2267-1634 2247-6017 Super vídeo locadora Grande acervo de DVDs e Blu-rays Pedidos por telefone com inscrição Entregas em domicílio Todos os dias das 10h às 22h O melhor acervo do Rio Ipanema e Humaitá Visconde de Pirajá 86 Telefones 2522-0153 2522-6893 Largo dos Leões 81-2266-4547 Super vídeo locadora Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema Esse é meu vinho O dia das mães vem chegando O que o povo acha? Cida Moraes esteve lá Esse é meu vinho E gente carioca chegando até você E tá chegando um dia maravilhoso Que eu acho que todo mundo que tem Preza E eu não dou a minha pra ninguém Dia das mães Nossa, um dia que é maravilhoso Que eu agarro a minha mãe Com todas as forças do meu coração E eu acabei de descobrir Que tem um pessoal aqui Que não é do Rio Que também tem mãe Vitória, Vila Velha Para minha mãe que mora no Paraná Eu só desejo Feliz dia das mães Amo você demais É tudo de bom Beijo, te amo Ah, minha mãe é uma guerreira Ela é uma pessoa que enfrentou muitos desafios Venceu todos eles E é o meu ícone na vida Mãe, eu te amo muito Você é a mulher do meu coração Ela é meio chata, né? Super protetora Aquele negócio de... Uma declaração para sua mãe Rapidinho Mãe, eu te amo Do fundo do coração E é assim que a gente acontece Com certeza Obrigada, Ricardo São cinco Ô Jesus É, cinco filhos São cinco filhos Minha mãe tem muitas qualidades Ela é mãezona, né? Tipo, mãe e mãe, né? Pô, minha mãe também é extrovertida Legal comigo E tudo Meu maior defeito Curiosidade Sou muito curiosa Em relação aos seus filhos Que estão Filhos, sim, sim Você quer saber tudinho, tudinho O que acontece Tudo, tudo Até dos que são casados Muito bom Muito bom É isso Ela é super protetora Enche o saco Ah, minha mãe é meio coruja Ela pega no meu pé um pouco Mas eu gosto até Mas é meio chato Sou filha única também Ela é muito dedicada Ela é muito Ela sempre educou muito bem os filhos Então eu acredito que ela seja uma mãe muito dedicada E a Paraíba invadiu a Lapa Elele, adoro-a Fátima, me fala, Fátima Você é mãe? Sou Seu maior defeito? Querer mandar nos filhos Que ela me apoia em todos os sentidos Ela é uma mãe muito Ela é a base de tudo na minha vida Te amo, mãe Tudo de bom Ah, meu presente foi esse Foi essa viagem para o Rio de Janeiro Eles já se cotizaram E já financiaram essa minha viagem Me deram de presente Eu disse de antemão Não quero presentes Eu quero dinheiro para ir para o Rio de Janeiro Então chegou Antes do Dia das Mães Tem, mãe Olha, o defeito dela é ter tido mais dois filhos Porque eu era para ter sido filha única Porque seria só para mim Entendeu? Não tem Minha mãe é especial Não tem defeito Mãe é uma coisa ímpar Ninguém dá Ninguém presta É muito legal Você que é mãe Ou você que nunca foi mãe Você que está planejando ter um filho Malandro, é muito legal Você saber que você tem o amor do filho Que você pode contar com o seu filho Sim, ela é muito braba Ela grita demais Mas o resto a gente vai levando, né? Ah, minha mãe é muito carinhosa Muito amorosa Eu gosto muito disso dela também Mas eu amo a minha mãe Com todos os defeitos dela Eu quero que ela viva 120 anos Fique velhinha De bengalinha na mão Ranzinza Para eu cuidar dela Para poder retribuir para ela Tudo o que ela sempre fez por mim Todos os momentos que ela teve comigo Na doença Na alegria Na tristeza Mãe A gente tem uma história muito bonita Muito difícil Muito sofrida E Eu lembro com muita emoção De tudo que a gente passou E Obrigado por Tu ser minha mãe Eu agradeço a Deus Por ele ter me escolhido Para ser o teu filho O teu discípulo A minha mãe é tão especial Que ela me criou desde pequeno E hoje estou aqui Para contar que Minha mãe é tudo Minha mãe é tudo É tudo o que tem para mim Eu amo ela E mãe te ama Me traga mais vezes Para o Rio de Janeiro É, Isabela Feliz dia das mães Mãe Eu estou aqui no Rio de Janeiro Longe de ti Mas eu te amo muito Estou com muita saudade E quando eu chegar em Porto Alegre Para te abraçar Para te agarrar Vou dormir contigo Minha mãe é uma guerreira Ela me ensinou a ser guerreira E é por isso que eu guerreio Nessa vida Todo dia Por causa dela Minha mãe é uma de Zee É a mãe de Zee Croquete Então ela é maravilhosa Uhul Ela é maravilhosa Não tem defeito ela Ela é maravilhosa Ela não Desculpa gente Ela não tem defeito Não É isso aí A gente carioca Chegando até vocês Mãe Te amo Feliz dia das mães Parabéns Para o aniversário em maio E você é a base de tudo Na minha vida Beijo E eu te amo mãe Parabéns Parabéns mamãe Já que temos mãe e filha aqui Dia das mães Iliana O microfone é seu Você pode mandar uma mensagem Para sua mãe E para todas as mães Mamãe Eu te amo Eu queria dizer o seguinte Você cultive a sua mãe Dê muito amor a ela Muita paixão Porque é o que a gente leva da vida É o mais importante É muito gostoso Curtir a mãe Como elas nos curtiram Quando nós éramos pequenas Aliás você viu a mãe Da Ana Botafogo A mãe e o pai Estão sempre assim Colados Eu também sou assim Com a minha mãe Com a minha sogra Com as minhas irmãs Enfim Cida Obrigada Tá querida Eu te amo Tá Feliz dia da solteira Yes Gente carioca As mães são o alicerce da família Porque sem elas A gente não estava aqui Feliz dia das mães Espera Esse é meu dia